Pinóquio Certa vez, um velho carpinteiro chamado Gepetto fez um boneco de madeira, deu-lhe o nome de Pinóquio. De repente, o boneco criou vida. Gepetto ficou muito feliz, agora ele tinha um filho. Gepetto queria fazer de Pinóquio um menino educado, colocou-o na escola, mas Pinóquio fugiu e foi divertir-se no teatro de bonecos. O dono do teatro queria ficar com Pinóquio, mas ele chorou tanto que o homem deu-lhe moedas e o deixou partir. Na volta para casa, encontrou dois ladrões. Apesar dos conselhos do grilo falante, seguiu com eles e foi roubado. Pinóquio triste, resolveu voltar para casa e obedecer Gepetto. No caminho, um passarinho avisou que Gepetto foi procurá-lo no mar. Ele ia ao encontro de Gepetto, quando viu umas crianças que se dirigiam ao país da alegria. Então, Pinóquio resolveu ir com elas. Estava brincando, quando percebeu que estava se transformando em um burro, ele ficou muito triste, chorou arrependido. Foi aí que apareceu uma fada e desfez o encanto, mas avisou. Toda vez que mentir, o seu nariz vai crescer, Pinóquio. Chegando no mar, Pinóquio e Grilo foram procurar Gepetto. Apareceu uma baleia e os engoliu. Lá dentro, encontraram Gepetto. Quando a baleia abriu a boca de novo, eles fugiram. Chegando em casa, a fada recompensou a coragem de Pinóquio, transformando-o num menino de verdade. Pinóquio e Gepetto foram muito felizes.